O meu Senhor, meu Deus, solicitamos a divina providência que nos dirija, que nos oriente e, sobretudo, a espiritualidade que dá sustentação a essa sala de estudo em nome dos espíritos Chico Xavier e Maria Santíssima, que nos oriente, que nos intua, que nos inspire e, sobretudo, nos dirijam. Dê uma melhora à nossa, à netinha da nossa amiga Xari, vez que a mesma hoje estava marcada e seria, ia ministrar os estudos para nós. Que Deus nos oriente, nos guarde e que assim seja. Eu, por gentileza, por gentileza, o Zaninha suspende a mão para você fazer a leitura. Que assim seja, meus irmãos. Seja bem-vindo, Hermes. Uma boa tarde. São considerados infortúnios as ocorrências naturais do processo da existência humana. Perda de pessoas queridas, acidentes com sequelas dolorosas, ruína econômica, falência afetiva, terremotos e outros catarismos. Certamente, constitui problemas graves, não porém desgraças reais, exceto para quem se deixa revolucionar pelos seus efeitos, destruindo os valores elevados da vida. Sabendo-se enfrentar esses fenômenos, geradores de desamor, deles se retiram valiosos bens que fez infelicível. Vou ler o outro aqui o seguinte. A oportunidade de elevação moral que a vida tem permite, deve ser aproveitada com sabedoria e imediatamente. A sucessão do tempo é inevitável e, passada a ocasião, irá perdida. Tempo e vento que passam, não retornam jamais. Assim, utilizar-lhes-lhes proveitosamente de cada ensejo de recinto íntimo, e vença o perigo. Permanece vigilante, de modo aproveitados todas as horas da tua existência carnal. Olha que lindo, gente, o assunto de hoje, como é que vai ser, né? Sobre fortuna, isso é o que o Tess falou. Eu abri aqui o livrinho da Joana, Vida Feliz, caiu sobre... Esse é, capítulo 5, Tormentos Voluntários e Desgraça Real. É, 125, a nossa querida Rainha Sol colocou. E 125 nos diz, textualmente, o seguinte. 125 nos diz o seguinte. 125. Deixa eu ver se está gravando, pessoal. Para mim colocar... Tá, muito bem, tá? 125 diz o seguinte. Rainha Sol, a beleza transitória da matéria passa. Procure mandar ou sondar a beleza interna das pessoas com quem convive. Há flores belíssimas e perfumadas que só duram poucas horas. No entanto, apesar de feias, as pedras duram milênios, realizando suas tarefas. Nada seja, pois... Nada seja, pois... Ou melhor, não seja, pois, leviano. Não procure o efêmero ou o eterno, a beleza, a sabedoria. Firme-se no que dura para sempre, que é o espírito imortal. Nosso verdadeiro eu, e não no que é cedo, desaparece. Ora... Caiu, viu minha parte? Caiu sim. Então, veja bem. A gente preocupa-se em ver a cutis bonita, a sobrancelha bem arrumada, os batons nos lábios, a cutis totalmente preparada, bem vestida, etc., e o corpo todo arrumado. Isso é errado? Longe disso. Entendo? E a própria espiritualidade diz que precisamos cuidar do corpo. Precisamos cuidar do corpo, sobretudo porque este é o templo da alma, o templo do espírito. No entanto, somos sabedores que o corpo é, por demais, passageiro. O corpo, ele passa muito rápido. E, quando olhamos a alma, como diz a Rainha Sol, temos que arrumar a alma, né? Dar uma ajeitada nela, dar uma arrumada, passar um batom, passar um blanche, fazer a sobrancelha da alma, colocá-la de tal forma que fica bonita para a nossa auto-elevação. Então, a beleza da alma, a beleza do espírito é que importa. E o que estamos fazendo aqui agora, Rainha Sol? Estamos jogando para dentro de nós conhecimentos. Conhecimentos do Evangelho. E, por falar em Evangelho, hoje a nossa par não teve condição de vir. Ela nos informou aqui, a gente já estava para a sala aberta. Ela ia falar relativamente ao capítulo 5, os itens 22 e 23, Perda, se fosse um homem de bem, teria morrido. E a desgraça real, os tormentos voluntários. Ela ia falar esses dois itens. Mas, chegou a netinha dela lá e a netinha estava bastante febril. E aqui, nós estamos tratando da alma. O corpo é poder mais transitório. O corpo, ele é muito exíguo. A alma é perene. O espírito é imortal. Então, precisamos. E, no momento que jogamos para dentro de nós mesmos conhecimentos, nós estamos trabalhando a nossa virtude. E, jogando conhecimento, conheceremos a verdade. Vamos gradualmente conhecendo a verdade. A verdade, o que é que nos faz? Liberta. Nos clarifica. Conheça-te a ti mesmo. Foi uma das máximas para, dita-nos, para tornar-nos homens de bem. Então, a gente conhecendo a nós mesmo, você torna-se mais vestuoso. Torna-se homem de bem. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Jesus, falando de um homem mau, que escapa de um perigo, costuma dizer, e nós falando isso, não é, meus irmãos? É, se fosse um homem bom, teria morrido. E é verdade. Muitas vezes, a gente na cozinha, lavando uma louça, fazendo alguma coisa, algum labor dentro da própria casa, quebra aquele imóvel, aquele objeto que mais gostamos. E a gente fala assim, quebrou porque é um vaso bom. Morreu porque é um homem bom. E essa máxima, ela é extraordinária. Ela é correta, por quê? No caso de um homem bom, de uma pessoa virtuosa, uma pessoa que efetivamente cumpriu os seus desígnios, ele, de uma certa forma, espiou-se, então ele não tem mais que, ou o que fazer aqui na Terra. A grande parte, dos ditos milagres, procedidos por Jesus, ele chegava à pessoa, ao solicitante, dizia que os seus pecados, foram, perdoados. Ora, se o pedinte, o rogante, aquela pessoa que dirigiu a Jesus, já não tem mais pecado, já não tem mais o que espiar, naturalmente, naturalmente, ele está salvo. Não precisa sofrer. Não precisa sofrer. Se o coloca, a reencarnação, é uma oportunidade educativa, a espíritos que faltam, ou que faliram, ou que erraram, em suas missões normais. Por isso, não nos compete julgar a conveniência, ou não da morte. E isso é verdadeiro. Por quê? Se Deus, na sua infinita bondade, deu-nos, a oportunidade, da reencarnação, para que? Para, de uma certa forma, nós, cumprirmos, ou, acertarmos, débitos, de uma dívida, contraída, à vista. Olha a bondade de Deus. Nós, contraímos a dívida, à vista, e pagamos, a prazo, pagamos a prestação. Porque, muitas vezes, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu venho em vidas, ulteriores, venho em vidas, posteriores, para, fazer, ou para pagar, aquilo que, efetivamente, eu contraí, a lei de ação e reação. Isso é uma bondade de Deus. E veja bem, nós, na condição de pais, e de mães, nós fazemos isso, com os nossos filhos. Os nossos filhos erram, os nossos filhos erram, nós damos a oportunidade de acerto, damos uma oportunidade, para que os mesmos, atuam, ou atuem, para acertar, aqueles erros. Então, Deus, na sua infinita bondade, também dá. Ana Frozen, e Marcela, seja bem-vindo. Damos a oportunidade, para acertar, e Deus, na sua infinita bondade, não ficaria longe de nós, pais falíveis. Deus, pois bem, assim falando, direis uma verdade, pois, com efeito, muito humilde, sucede, dar Deus a um espírito de progresso, ainda incipiente, ou seja, ainda no início, prova mais longa, do que quando possível, sua aprovação. ocorre, muitas vezes, que aquela criança, aquele jovem, em seu período, emberbe, ainda nem barba tem, e falece, morre, desencarna. A gente, mas Senhor, meu Deus, como fez isso com meu filho, como fez isso com essa pessoa, tão jovem, tão nova, despondando para a vida, ora, aquele meu vizinho, aquela pessoa, aquela outra pessoa, a qual conhecemos, toda tortuosa em sua maneira de viver, está aí com a saúde esplêndida, porém, nós, não mensuramos, ou não aquilatamos, a justiça divina, aquele jovem, que partiu, agora, eu estou querendo, que ele fique por mais tempo, ora, quem sou eu, para julgar a justiça divina, se ele partiu, se ele foi, foi porque, cumpriu, os seus deveres, cumpriu o que, efetivamente tinha planejado, é a mesma coisa de, eu estando preso com a Sil, nós cometemos crimes, cometemos crimes díspares, ou seja, crimes diferentes, ela cometeu um tipo de crime, eu cometi outro, ora, estamos presos, digamos, na mesma cela, amanhã, venceu, a pena dela, a penalização, a qual foi imposta, e ela ficou reclusa, venceu, então, em ela saindo, eu fico, chateado, querendo que ela fique mais, veja bem, aonde, e que comparação é, então, quando, Deus chama, quando essa pessoa mais nova, quando, essa pessoa de bem, vá, ou vai, primeiro, que é nós, é uma dádiva divina, porque somos sabedores que o mundo, verdadeiro e o mundo, né, verdadeiro é o mundo espiritual, e se, essa pessoa, não tem débitos a saudar, se essa pessoa, cumpriu aquilo que efetivamente, estava planejado no mundo errado, por que ficar aqui, por que segurá-lo, é a mesma coisa, se o cumpriu a sua pena, eu, na condição, por mais que a amo, por mais que gosto, por mais que eu queria que ela estivesse, por que que eu vou reclamar, de ela sair antes, ora gente, ela cumpriu, tudo que deveria cumprir, aquilo que foi penalizado, em sua recusão, ela, terminando, eu não tenho direito, Zania coloca, habituem-se, a não julgar, aquilo que não pode compreender, pois, a grande virtude, está no equilíbrio, a grande virtude, está no equilíbrio, e isso que a Zania fala, é como se um barco, a gente coloca um barco no rio, nem podemos navegar, pela margem A, e nem pela margem B, porque, na margem A, tem tocos, tem detritos, na margem B, tem pedra, então devemos navegar, pelo centro, tem que haver o equilíbrio, tem que haver a parcimônia, então tudo na vida, e dentro deste equilíbrio, dessa parcimônia, desta sensatez, dentro deste equilíbrio, dessa parcimônia, dessa coerência, é que vamos, é que tocamos, é que levamos a vida, nada é prejudicial, falar mal, beber, fala, tudo dentro, dentro da parcimônia, dentro do equilíbrio, você não, pratica mal algum, você não pratica mal algum, é, se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes fosse esse, antes fosse esse, olha aí, o que que ocorreu, Zaninha, e Sil, nós estamos julgando, e nesse aspecto, não devemos julgar, quem somos nós, há poucos instantes, falávamos, relativamente, a uma penalização, a uma reclusão, nesse mundo corpóreo, a pessoa, estava reclusa, terminou-se, a pena, e foi, libertada, eu, que estava, numa célula próxima, muitas vezes, reclusa, com a mesma pessoa, fiquei gritando, exaustando, pedindo, solicitando, para que a mesma ficasse, que julgamento, que coisa ruim, que coisa insensata, essa do Deste, para não dizer egoísmo, então, eu prefiro você aqui, eu prefiro você comigo, do que você livre, então, no caso específico, quando aquela criança, quando aquele parente, quando aquela pessoa, de bem, vai, antes, segundo a nossa visão, do tempo, nós temos, que não julgar, nós temos, que compreender, nós temos, que sobretudo, sabermos, que a lei divina, é por demais, sensata, é por demais, coerente, é por demais, justa, justa e perfeita, nesse caso, e a própria Zaninha fala, nós estamos sendo egoístas, estamos pensando no bem, sou casado, e permita-me, novamente, a fazer essa comparação, eu e Zaninha, somos casados, um casamento, há bastante tempo, e ela veio a óbito, agora, e eu, lá em cima do caixão, começo, a chorar, desesperadamente, ó meu senhor, ó meu Deus, como é que fizestes, isso comigo, a minha companheira, de vários anos, como que eu vou fazer, agora, para levar as crianças, na escola, como, fulano de tal, está na academia, como que eu vou fazer isso, como que eu vou fazer aquilo, olha, ela lavava as roupas, e passava com uma, perfeição, eu não tenho condição, olha, veja que eu estou falando, eu, 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 além do vitimismo, de ser vítima, do processo em si, eu estou olhando para o meu umbigo, eu estou olhando para mim mesmo, isso é o que? É egoísmo, isso é viver, só pensando em mim, ao passo que, deveria, ao passo que, deveria, sim, fazer uma prece, é, agradecer, por ela ter vencido, esse processo aqui na terra, por ela ter passado, por isso, está, indo para o mundo espiritual, quem vai fazer as coisas para mim, diz o tico-teco, então, no momento em que, a gente dá esse enfoque, no momento que a gente vê, o eu, o querer, o vitimismo, eu, tão somente, estou perdendo, eu estou vendo eu, eu não estou vendo a outra pessoa, ao passo que, aquela criança, morreu com 15, 20 anos, morreu no fulgor, da sua juventude, mas, eu não sei, estou julgando, mas, ele cumpriu a sua, a sua etapa aqui, aquilo que foi programado, em sua vida errática, aquilo que efetivamente, foi programado entre ele, a espiritualidade, e os seus tutores, ele, deu sequência, então, o pai, Jesus, e a divina providência, em sua bondade, infinita, em sua bondade, infinita, deu, cabo, de sua própria missão aqui, então, ele não precisa mais, ficar julgido a esse corpo, a esse peso, se o Camargo coloca, o homem de bem, ensina Kardec, cala, toda a crítica, silencia o julgamento, protegendo o semelhante, do ácido das palavras, quando se vê obrigado, a criticar, sempre ressalta, algumas coisas positivas, diminuindo o impacto, das más tendências, de cada um, porque, amar, veja bem, meus irmãos, não é sempre dizer sim, 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 você está correto, é desta forma, jamais, é dizer um não, com carinho, é dizer, uma crítica, construtiva, olha, filho, olha, meu bem, olha, minha esposa, olha, meu marido, essa, eu entendo, que dessa forma, se você fizer, vai ser pior, que se você portasse, dessa ou daquela forma, se, nós, procurarmos, seguir esse caminho, esse caminho aqui, que é o caminho da coerência, inclusive, o nosso próprio filho, disse a semana passada, alguma coisa relativamente a isso, e, se nós, insetarmos, se nós, enfocarmos, esse caminho, vamos ser, naturalmente, muito mais felizes, o que? você disse um não, você disse um não, fez uma crítica positiva, e, nesse aspecto, está sendo um homem de bem, está sendo um homem de bem, por quê? Você não está fazendo uma crítica aos hades, não está falando alguma coisa, por simplesmente falar, e está fazendo um direcionamento, para aquela outra pessoa, a qual você ama, e a qual convive com você, trilhar o caminho, perfeito, trilhar o caminho do bem, se o coloca ainda, o homem de bem, alcança a fé, apoiando-se no raciocínio, gerando a compreensão, sobre os designios de Deus, solidificando a prática, de suas leis sábias, por quê? Porque quando nós fazemos a coisa correta, meus irmãos, você está diante das leis naturais, e essas leis naturais, aonde elas ficam? Íncita, dentro, dentro de nós mesmos, quando assim portamos, quando assim portamos, a gente está, de uma certa forma, exaltando essas leis naturais, essas leis que são caminhos, que são molas propulsoras para o nosso bem agir, para tornarmos-nos homens de bem, para tornarmos-nos pessoa cujas as ações propugnadas, encetadas, colocadas, sejam virtuosas. Isso demana de um homem de bem. Todos sabem que a verdadeira liberdade para o espírito, diz a Aninha, consiste no rompimento dos laços que prendem o corpo físico. Ora, o corpo físico, ele, funciona como um obstáculo. Hoje, para você andar, daqui para ali, tem aquele peso, para me falar, para eu, nesse momento, falar, e, de uma certa forma, comunicar com as pessoas que aqui estão, eu tenho que forçar-me, eu tenho que fazer força material, para sim verbalizar o meu pensamento. Somos sabedores que, quando de nossa passagem, ou quando de nosso desencarne, isso, ou essa comunicação que está sendo sucedida, e sucede agora, é feita como? é feita de qual maneira? Pelo pensamento, sem esforço. Então, essa vida a qual vamos, doravante, num segundo momento, que é a vida espiritual, a vida espiritual, que é após a nossa morte física, nós vamos, sair, desta prisão, desse agrilhamento, dessa coisa que nos engessa, que é o corpo físico. Mas, veja bem, o irmão Chir, Décio, não está aqui dizendo, e falando, que o corpo físico, é uma maldade, que nós devemos execrá-lo, que nós devemos condená-lo, que nós devemos dizer isso, ou dizer aquilo, longe disso, O corpo é o templo, o qual o espírito, vai fazer a sua prática, vai praticar, aquilo que no mundo errático, planejou. Porque eu, na condição de espírito, posso naturalmente, e isso ocorre, a minha evolução natural, mas eu preciso do corpo físico, eu preciso do corpo físico, para praticar aquilo, que eu idealizei, no mundo errático, no mundo onde eu planejei, a reencarnação. Silvio diz que o importante, é fazer o bem, sem esperar, paga alguma, sem possuir, os sentimentos de caridade, de amor ao próximo. Interessante, meus irmãos, esse, aspecto, da mão esquerda, não observar, o que a direita faz, é muito importante, e, está relativamente ao amor, o dia que você, amar, da mesma forma, aquela criança, ou indigente, aquela pessoa, ou filho do vizinho, como você ama, o seu próprio filho, como você o vê, aí é verdadeiramente o amor. E o que é não saber a mão esquerda, o que a direita faz? O que é importante fazer o bem, sem espera de paga alguma? Você sabe quantas vezes, o seu coração bateu hoje? Não sabe. Não sabe. Bateu milhares de vezes. e porque ele bateu milhares de vezes, impulsionando o seu sangue para os diversos corpos, para as diversas partes do seu corpo, é que você está vivo. Você sabe quantos passos você deu, hoje, para ir do lugar A para o lugar B, além de corroborar em sua saúde? É muito importante essa exercitação física, além de complementar o seu relacionamento com o próximo, porque você vai daqui para ali, fala com ele, pensou, andou, chegou lá, falou. Ora, quando você tiver essa ciência do bater do coração, que impulsiona sangue aos demais órgãos, quando você tiver a ciência de quantos passos você deu, aí sim você não está sabendo o que a mão direita está fazendo, a esquerda. Ou por outra, você não está querendo paga daquilo que você fez, você está fazendo uma coisa extraordinariamente à vontade, e não está pensando na contrapartida daquilo que fez. Falando de um homem mau, que escapa de um perigo, costumais dizer, se fosse um homem bom, teria morrido, né? Falávamos isso há pouco. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois um efeito muito humilde sucede, que Deus, a um espírito de progresso, ainda incipiente, prova mais longa do que a de um homem de bom, de bem, por o prêmio do mérito, receberá a graça de não ter curta, quando possível, sua aprovação. Olha aí, isso são palavras do Evangelho, são palavras de Jesus. Então, o fato de uma pessoa, nesse aspecto específico, ir antes, é porque, efetivamente, conforme nós já dissemos, cumpriu o que deveria cumprir-se conforme estava programado. E o que é muito importante, a nossa par, se o colocou, é que, não queiramos, diante daquilo que fazemos, que procedemos, que implementamos, que implementamos, querer a paga, querer a recompensa, querer o reconhecimento. Por quê? Se assim for, se assim proceder, Jesus disse, quando do desencarno, vós já estivestes, a vossa paga, o vosso reconhecimento, então, não tem mais nada. Aquilo que deveria ser reconhecido, seria aquilo que teríamos como paga, já houve nesse mundo, porque vai reconhecer a posterior, né? Então, foi o exemplo que nós demos, do sangue jorrar, em vários órgãos, e dos passos que dávamos, ou que demos, ou que daremos, em função do trasladar do corpo físico. Ambos, tanto o sangue como os passos, nós não temos consciência, e isso é o amar, isso é o amar o nosso filho, o reconhecer, e não querer reconhecimento de paga alguma. Se o diz mais embaixo, o exercício da caridade impulsiona o homem a pensar nos outros, antes de pensar em si mesmo. Essa prática proporciona o desenvolvimento de todas as demais, qualidade que distingue o homem de bem. E Kardec, através de Paulo de Tarso em Espírito, diz que fora da caridade, não há salvação. Quem disse isso foi Paulo de Tarso em Espírito, tá, meus irmãos? E Kardec diz, e ainda bem que falou, não falou que fora do Espiritismo, fora da Igreja, fora dos postulados espíritas, não teremos a salvação, fora da caridade. E o que é a caridade? E eu, Hermes, e alguma pessoa mais velha aqui na sala, somos da época do BIP. BIP era aquele aparelhozinho que você colocava na cintura, e saía para as vendas, ia fazer no seu labor diário, as atividades do seu trabalho. E em você estando visitando alguém, ou algum lugar, tocava um som, BIP, 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 significava dizer que aquele, chamar a atenção do Déssio, ou da pessoa, que o BIP tocou, era para que você telefonasse para a sua empresa. Para que telefonar? Porque normalmente tinha algum recado. E por que que eu fiz, ou falei essa metáfora? BIP, na verdade, é a caridade propalada, propagada por Jesus. BIP, beneficência, nunca usei, mas conheci bem, né, ô Hermes? BIP, é a caridade propalada por Jesus, não o aparelho em si, a qual nos motiva a ligar a empresa, mas presta atenção nas letras do BIP, beneficência para com todos, para com os irmãos necessitados, né, você ter beneficência, indulgência para com o próximo, você perdoar, ser indulgente, relevar aquilo que, 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 que ocorreu, por exemplo, quem ia fazer os estudos hoje, era nossa paraxã ali, em função de algum contratempo, ela não pôde, sejamos indulgentes. E o último, P, perdão das ofensas, perdão para com o próximo, não é perdoar sete vezes, setenta vezes, não, os quatrocentos e noventa, sete vezes, setenta, e mais, e quando Jesus disse, perdoai sete vezes setenta, é cada ocorrência, ocorrência, não significa, ah, eu perdoei quatrocentos e noventa vezes, estou perdoado, estou salvo, é sete vezes setenta vezes, que dá uma dízima periódica, é um infinito, cada erro, cada ocorrência, que, você sente magoado, e se você está perdoando, repito, é porque tem mágoa, é porque tem ranço, tem resquícios de dor, então, vocês viram que, nunca mais vão esquecer, caridade, depreende-se, bip, bip é aquele aparelhinho, bip, beneficência, indulgência, e perdão, perdão vindo do coração, não da boca, não é, Silvio, perdão, é, pensado, sentido, querido, e na verdade, meus irmãos, quando nós perdoamos, somos nós, efetivamente, que desvinculamos do agressor, desculpe eu pegar minha par novamente, a Sil como exemplo, eu sou casado com Sil, eu sou casado com Sil, ela me trai, sexualmente, ela me traiu sexualmente, eu vou perdoá-la, ainda? Sim, eu tenho que perdoá-la, porque se eu não perdoá-la, houve uma traição, houve um adultério, mas se eu não perdoá-la, eu não desvinculo, ela ficará, sempre vinculada, então eu fico, ela, eu fico, quem não perdoa, fica vinculado ao agressor, isso é pura verdade, e aí gera mágoa, e mágoa, o que que é? muitas vezes, pode até levar ao suicídio, e suicídio já diz Shakespeare, é você tomar o veneno, e querer que a outra pessoa morra, mágoa é isso, mágoa, ciúme, rancor, aquilo que nos aperta o coração, é você, é você, querer tomar o veneno, e que a outra pessoa morra, então, nesse caso específico, carece, necessita, é imprescindível o perdão, porque, enquanto você não o faz, muito embora, se analisarmos de fora, uma situação por demais esdrúxula, e uma situação não típica, mas se você não desvincular-se, você fica, a, vinculada ao seu agressor, se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes fosse esse, olha aí, enunciais uma enormidade, porquanto, aquele que parte, concluiu sua tarefa, e aquele que fica, talvez não haja principiado a sua, não haja iniciado, e a gente quer, a gente quer julgar, a gente quer, que a outra pessoa, fica, né, fica, sobre o julgo, sobre as nossas vistas, sobre o nosso julgo, inclusive, corre a alma, em consequência, o corpo físico, corre a alma, e em consequência, o corpo físico, não é verdade, vive o homem, incessantemente, agora nós já estamos, nos tormentos voluntários, tá, meus irmãos, vive o homem, incessantemente, em busca da felicidade, dessa felicidade incessante, dessa felicidade plena, somos sabedores que, a felicidade plena, a felicidade completa, a felicidade em sua plenitude, como diz Joana de Ângeles, não é desse mundo, não é desse mundo, somos e devemos ser felizes, sim, mas a felicidade plena, não é desse mundo, ela está, bem à frente, porque nós estamos, mais próximo, da primitividade, do que dos mundos, dadivosos, dos mundos felizes, dos mundos que, efetivamente, vamos trabalhar, como assessores, de Deus, como, assessores, e coordenadores, direto, desse processo, administrativo, no que refere, a cocriação, do universo, porque não imagina, ninguém aqui, que, ao desencarnarmos, ao, irmos, para outro orbe, ficaremos, sem trabalho, o trabalho é dignificante, o trabalho é felicidade, o trabalho, ele, nos faz felizes, o homem, que não trabalha, o homem, que não labora, o homem, que não tem uma atividade útil, e é bom que se diga, aqui, nesse particular trabalho, é toda atividade útil, não é feliz, não é feliz, então, ah, não, mas eu estou prestes a morrer, oh, eu devo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vou para, para o umbral, eu vou, ótimo, tenhamos que ir para o umbral mesmo, por que que nós precisamos, nós já estamos no umbral, conforme o André Luiz, ele falou de sete umbrais, que não é, não, 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 é, lá de umbral, mas nós estamos no umbral aqui, e lá, quando formos, no umbral é que tem pessoas, para a gente ajudar, é no umbral que tem pessoas sofrendo, é no umbral que tem pessoas, não de retidão de caráter, é no umbral que tem pessoas, longe de ser o que Sil colocou acima, homem de bem, então, precisa de nós, lá sim, precisa de nós, para quê? Para ajudar aqueles necessitados, então, o trabalho faz parte de tudo, desde a terra, que estamos mais próximo, da primitividade, como os mundos ditosos, que são os mundos angelicais, Vitor Hugo, segundo Balck, não basta existir, é preciso viver, e viver, é fazer o bem, fazer o bem, é fazer a caridade, fazer a caridade, é tornar as pessoas, mais felizes, que nada dessa, fazer a caridade, você não está tornando, as pessoas mais felizes, não, você está tornando, você mais feliz ainda, porque quem ajuda, meus irmãos, é que, é mais feliz, você já imaginou, quando dá um presente, você já imaginou, quando dá um presente, a felicidade maior, é você que dá esse presente, haverá maiores do que, deveriam, da inveja e do ciúme, haverá erros, haverá coisas, haverá, faz essa indagação, aqui no próprio evangelho, para o invejoso, e o ciumento, não há repouso, está perpetuamente, febrecitante, é como a febre, é como a febre, quando eu tenho ciúme, quando eu tenho inveja, olha gente, por que eu não tenho aquilo, que fulano de tal tem, por que eu estou assim, por que a minha amada, me deixou aqui, por que isso, por que aquilo, esse ciúme, terrificante, né, esse medo, de perder as coisas, essa inveja, de eu não ter, o que o outro tem, isso aí, é febrecitante, causa-nos, uma febre, causa-nos, uma febre até, não é a eles, de certo, que se aplicam, essas palavras, bem-aventurados, aflitos, pois, que serão consolados, visto, que suas preocupações, não são aquelas, que no céu, as compensações, merecidas, palavras de Jesus, palavras de Jesus, então, é, essas são, os tormentos, voluntários, que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele, que sabe, contentar-se, com o que tem, que nota, sem inveja, e que, não possui, o que não procura, parecer, mais do que é, e tem uma, tem uma música, do Timão, é, eu não vou cantar, porque, de uma certa forma, eu vou poupar-lhes, com essa voz minha, maviosa e bela, porquanto, se eu o fizer, tenho plena certeza, e convicção, que a sala, não ficaria, ninguém, porque música, diz que é constituída, de ritmo, melodia, e harmonia, e eu não tenho, nenhum desses, pré-requisitos, então, fala lá, que o necessário, somente o necessário, o extraordinário, é demais, então, quando a gente, procura viver, com o necessário, tão somente o necessário, você é feliz, quando você, se apega, ao extraordinário, que é o supérfluo, as coisas, começam a preocupação, e a infelicidade, instala, explique-se melhor, irmão, Odesso, explique-se melhor isso, eu não estou entendendo, simples, na minha família, na sua família, nas nossas famílias, se pegarmos, há, com certeza, pessoas, em nosso meio, que tem, um ganhar mensal, simples, pequeno, no entanto, é muito mais feliz, do que a gente, no entanto, é mais feliz, do que várias pessoas, por quê? Porque ele está vivendo, com o necessário, agora, por outra, Balk, fez uma aplicação, na bolsa de valores, e, oferiu, uma lucratividade, muito grande, oferiu, uma lucratividade, muito grande, e, em função, daquela lucratividade, que, nesse aspecto específico, vamos denominar, o extraordinário, o superfluo, ele vai começar, a preocupar-se, para manter, aquele excesso, aquele extraordinário, aquele superfluo, então, na verdade, a rigor, meus irmãos, então, a verdade, a rigor, meus irmãos, é o excesso, é o superfluo, é o extraordinário, que traz-nos, preocupação, porque, e está, claro, aqui no evangelho, no capítulo 5, que, o necessário, é a felicidade, não vamos viver feliz, neste mundo, vamos viver feliz, aqui na terra, não vamos, esperar, adentrarmos, ou, daqui, a milhares, de encarnação, quando estivermos, já nos mundos, da divós, para ser feliz, aqui fala, que a felicidade, completa, em sua completude, conforme diz, Joana de Angeli, né, em sua completude, é sim, no mundo, os da divós, nós podemos, deveremos, e, a nossa vida, aqui na terra, hoje e agora, é para ser feliz, feliz, dentro do necessário, dentro do necessário, então, meus irmãos, dentro desta felicidade, sendo feliz com o necessário, ajudando, praticando a caridade, né, fazendo, fazendo, aquele jogamento, precipitado, de determinada situação, sobretudo, quando, de um passamento, de uma pessoa, mais assim, relacionada, conosco, um próximo, um filho, por exemplo, indo antes, ou, aquela pessoa, que, morreu, de uma forma, abrupta, e a gente, muitas vezes, falar-se, que, o meu vizinho, aquele assassino, aquela pessoa, que não tem, modos, conforme, nós preconizamos, como, modos de um homem de bem, que deveria partir, então, não vamos fazer, esse julgamento, não vamos trilhar, esse fiéis, muito bem, meus irmãos, esse, esse foi, os estudos, de hoje, e, eu peço desculpa, em nome, da nossa, querida, Cherie, da nossa parceira, também, eu peço desculpa, e, isso é o caso, da indulgência, né, sejamos indulgentes, é, o I do BIP, beneficência, indulgente, e, perdão, das ofensas, né, da caridade, então, sejamos indulgente, para com a, colega, e, fazemos voto, exortamos a espiritualidade, que, atuem, para que o seu problema, momentaneamente, se discipa, se resolva, né, que os seus, netinhos, ou a sua neta, saem, fique melhor, em assim sendo, eu quero, lhes agradecer, de coração, que sintam-se abraçados, com um abraço, de várias voltas, com um abraço, de várias voltas, e, beijo nos vossos, coração, como sempre, não, não canso, de dizer, amo a doutrina espírita, e, por consequência, amo, cada um de vocês, que está na sala hoje, um beijo, e um abraço, de várias voltas, é com você, minha pá, faça a prece, ou designa, alguém que, a faça, beijo, em vossos corações, obrigada, obrigada, Récio, pelo estudo maravilhoso, como sempre, com certeza, sairemos daqui hoje, um pouco mais esclarecidos, isso é muito importante, né, a gente estudar junto, com os amigos aqui, queridos, também, com os nossos, amigos, desencarnados, que venham sempre participar, do estudo com a gente. Então, vamos agradecer a Deus, que mande esse dia, por esse estudo maravilhoso, por essa oportunidade, né, por estarmos aqui, em seu nome, vamos encerrar com uma prece. Prece de Cáritas, Deus, nosso Pai, e seus todo poder e bondade, tem força aqueles que passam pela provação, da ilusa aqueles que curam a verdade, que pôde no coração do homem, a compaixão e a caridade, Deus, dai o viajante estrela guia, ó, a fita consolação, ao doente o repouso, Pai, dai o culpado arrependo de mim, ao Espírito a verdade, a criança o guia, ao orto o Pai, e a vossa bondade, que se perda sobre tudo que criaste, e a dada do Senhor para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem, e vossa bondade, que os Espíritos consoladores, derramarem por toda a parte, a paz, a esperança e a fé, Deus, um raio, uma paísca do vosso divino amor, pode abrazar a terra, deixando-nos beber na ponte, dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas ficarão, todas as dores se acalmarem, um só coração, um só pensamento, subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como o Moisés sobre a montanha, nós nos teremos com os braços abertos, com a bondade, com a poder, com a beleza, com a perfeição, queremos de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia, Deus, dai força, no progresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé razão, dai-nos a simplicidade, e parar de nossas almas, pois, espelho, quando receberá um dia a vossa imãe. Que assim seja, graças a Deus.